Olá, primeira série Boa Tarde. Vamos para a nossa aula de hoje, Apostila, página 45. Vamos fazer exercícios sobre movimento uniformemente variado, que é o nosso novo conteúdo que nós estamos vendo. Então, página 45 da Apostila, exercício número 1. Então, no nosso exercício, nós temos um quadro que mostra a variação da velocidade de um móvel em função do tempo. Então, quando o tempo é 0 segundos, o móvel tem velocidade 8, depois de 1 segundo a velocidade diminui para 4, depois de 2 segundos a velocidade diminui para 0, depois de 3 segundos a velocidade vai para menos 4, menos 8, menos 12, enfim. Então, com base nisso, nós vamos responder as perguntas. Podemos afirmar que é um movimento uniformemente variado? Qual que é a característica do movimento uniformemente variado? Precisa ter variação de velocidade, variação constante. Então, ali a velocidade está diminuindo 4 a cada segundo. Então, ela está variando e está variando de forma constante. Então, sim, podemos classificar esse movimento como movimento uniformemente variado. Na letra A, nós vamos responder lá. A velocidade está variando de 4 em 4. Ela diminui 4 metros por segundo a cada segundo. E na letra B, nós queremos saber o valor da aceleração. Então, nós podemos usar a nossa equação aqui, de movimento uniformemente variado. Queremos descobrir o A. E vamos pegar dois valores quaisquer lá do nosso gráfico. Então, vamos pegar aqui a velocidade final, menos 12, velocidade inicial era 8. A nossa aceleração queremos descobrir. E esse tempo aqui que demorou para acontecer essa variação foi de 5 segundos. Então, o nosso 8 passa para cá, menos 8, vai ficar aqui, menos 20 igual a 5A. E o A passa para cá dividindo. Menos 20 divididos por 5 é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Que nós já sabíamos, né? Que a velocidade estava variando de 4 em 4. Então, esse é o valor da aceleração. Agora, na letra C, nós precisamos ver em que intervalo de tempo que o móvel é acelerado e em que ele é retardado na letra D. Qual que é a diferença do movimento acelerado para o movimento retardado, gente? O movimento acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta. E o movimento retardado é quando o módulo da velocidade diminui. Ou então, quando velocidade e aceleração tem mesmo sinal, movimento acelerado. Velocidade e aceleração tem sinais contrários, movimento retardado. São as duas maneiras da gente classificar. Então, olhando ali, a nossa velocidade entre 0 e 2 segundos, o módulo da velocidade está diminuindo. Então, o movimento é retardado. Mas ali, de 2 até 5 segundos, o módulo da velocidade está aumentando. Se eu tirar o sinal, está aumentando. Então, aí o movimento é acelerado. Na letra C, nós queremos saber o período em que ele é acelerado. Então, vamos lá. De 2 a 5 segundos. Na letra D, porque aqui o módulo da velocidade aumenta. E na letra D, o movimento é retardado de 0 a 2 segundos. Porque o módulo da velocidade diminui nesse intervalo de tempo. Então, aqui nós finalizamos o nosso exercício número 1. Agora, o nosso exercício 2, gente. Nós precisamos encontrar, para cada equação que vai ser dada para nós, precisamos encontrar velocidade inicial, aceleração, a velocidade quando o tempo for 4 segundos e o instante em que a velocidade vale 6 metros por segundo. Nós precisamos calcular essas 4 coisas. Ah, não. Tem mais do outro lado ainda lá. O instante em que houver inversão do sentido do movimento. Então, aqui ó, o instante onde a velocidade é igual a 0, que é a inversão do sentido do movimento. E se o movimento é acelerado ou retardado. Então, nós temos que determinar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens para cada uma lá das nossas equações. Então, a equação da letra A, G, é V igual a 4 mais 2t. Então, eu vou pegar como base essa equação aqui, ó, V igual a V zero mais a t, para retirar os dados e descobrir os dados que eu quero. Então, aqui ó, a nossa velocidade inicial. A velocidade inicial na nossa equação é sempre o número que está sozinho na fórmula. Então, aqui ó, a nossa velocidade inicial é 4 metros por segundo. A nossa aceleração é sempre o número que está na frente do tempo. Então, aqui a nossa aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a velocidade quando o tempo for 4 segundos? Então, eu vou pegar nossa equação aqui, ó, e vou colocar 4 no lugar do tempo. Então, aqui, 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, 12 metros por segundo. Agora, qual que é o tempo ou quando a velocidade atinge 6 metros por segundo? Também, ó, vou pegar a minha equação, vou colocar 6 no lugar do V. E vou descobrir o tempo. Então, primeiro, esse 4 passa para cá diminuindo, ó. E o 2 passa para lá dividindo. Então, por segundo. Agora, quando ocorre inversão do movimento, tá? Quando a velocidade é igual a zero. Vou pegar a minha equação e colocar zero no lugar do V. Então, ó, o 4 passa para lá negativo. E o 2 passa dividindo. Tem o tempo menos 2 segundos. O que significa isso? Não existe tempo negativo. Então, significa que não há inversão no sentido do movimento. Tá? E a última, classificar o movimento como acelerado ou retardado. Então, aqui, gente, como a nossa aceleração é positiva, esse movimento pode ser classificado como acelerado. Tá? E agora, tudo isso que nós fizemos para a letra A, nós vamos fazer para B, para C e para D também. Tá? Então, vamos lá dar continuidade aqui no nosso exercício na letra B. Na letra B, a nossa equação é 9V igual a 9 menos 3T. Então, vamos lá. Qual que é a velocidade inicial? É o número que está sozinho na fórmula. Então, aqui, ó, 9. Qual que é a aceleração? É o número que está sempre na frente do tempo. Aqui, ó, menos 3. Qual que é a velocidade no tempo de 4 segundos? Pego a minha equação e substituo 4 no lugar do T. Então, aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 9 menos 12? Menos 3 metros por segundo. O tempo que demora para a velocidade ser 6. Vou colocar 6 aqui no lugar do V. E descobrir o tempo. Então, ó, inverto. 3T para cá e o 6 para lá passa diminuindo. Então, o tempo igual a 1 segundo. Tá? Vou só marcar essas respostas aqui, porque é muita coisa para determinar em cada exercício, né? A gente se perde. Aqui significa que não inverte, né? O que deu tempo negativo. E aqui que o movimento é acelerado também é uma das respostas. Agora, nós queremos saber aqui quando que é a inversão do sentido do movimento. Então, eu tenho que pegar a equação e colocar 0 no lugar da velocidade. Então, aqui, ó, 3T passa para cá. Era negativo, passa positivo. E 9 divididos por 3 dá 3. Então, no instante, 3 segundos ocorre a inversão do sentido do movimento. E a classificação do nosso movimento, gente, ó. Como a nossa aceleração é negativa, nós podemos classificar o movimento como... Retardar. Tá? Agora, vamos fazer o mesmo processo para a letra C e para a letra D. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.